Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês. Aqui vocês sabem, nós trazemos todos os dias notícias do mundo rodoviário de passageiros. E hoje eu trago uma notícia triste. Sim, meus amigos, mais uma empresa de ônibus vai à falência. Logo após a vinheta, eu trago mais informações para vocês. Solta a vinheta! Pois é, meus amigos, infelizmente a gente precisa dar a notícia. Depois da Itapemirim, mais uma empresa vai à falência. É decretado a falência do grupo de ônibus da Vila Elville, que tinha mais de 70 anos de atividades. Olha, pessoal, essa empresa fica no interior de São Paulo e, conforme eu disse, já existia há 70 anos. Não aguentou e foi decretado a falência dela. Vamos aqui à matéria completa do portal Diário do Transporte. Justiça decreta a falência do grupo de ônibus Vila Elville, que tinha mais de 70 anos de atividades. A juíza Renata Moreira Dutra Costa, da 1ª Vara de Piedade, no interior de São Paulo, decretou a falência da empresa de ônibus Vila Elville e Viação Elville, Transportes e Turismo Limitada, integrantes do grupo Vila Elville. A decisão é de segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, sendo publicada no Diário Oficial de Justiça Eletrônica, na quinta-feira, dia 26. De acordo com o despacho da magistrada, o administrador judicial sugeriu a mudança da recuperação judicial em falência, em razão do descumprimento de diversas obrigações pelas duas empresas que deixaram de efetuar o pagamento das parcelas devidas aos credores trabalhistas. Além disso, ainda de acordo com a decisão, os balancetes analisados sugerem que a empresa não tinha mais receita para se recuperar. É evidente, portanto, o descumprimento do plano. Por tudo o quanto se afirmou, é imperiosa a convolação da recuperação judicial em falência, diz a decisão. O grupo, que atuava mais de 70 anos em piedade e região no interior de São Paulo, colocou em seu portal uma mensagem de despedida. Após 70 anos de história, a empresa de ônibus Vila Elvio, comunica o encerramento de suas atividades na data de hoje, 25 de 1 de 2023. Agradece a todos os seus clientes, funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores, enfim, seus amigos que participaram dessa jornada. Deseja luz e prosperidade a todos que continuam em sua caminhada para que tenham novos tempos e relembrem os grandes momentos vividos na empresa. Os proprietários devem se apresentar à justiça em 5 dias para apresentar a relação dos credores e, em 10 dias, prestar todos os esclarecimentos sobre a situação das empresas, uma vez que há indícios de crimes falimentares, segundo a juíza, que podem acarretar em decretação de prisão. Fica advertido ainda que, para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e verificando indício de crime previsto na Lei 11.101-2005, poderá ter a prisão preventiva decretada. Artigo 99. A empresa também operava linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, Ibiúna Centro Sorocaba Terminal Rodoviário de Sorocaba Ibiúna Centro Piedade Centro Piedade Centro Sorocaba Terminal Rodoviário de Sorocaba Pois é, pessoal, é triste, a gente não gosta de dar essas notícias, mas nós somos um canal que fala de empresas de ônibus. Então, a gente precisa trazer a informação para vocês. Lá se foi mais uma empresa de transporte rodoviário. Meu amigo e minha amiga, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!